A teacher está de volta e agora está na hora do nosso homework, do nosso dever de casa desta semana. So, let's go! Para a nossa atividade de hoje você vai precisar de uma folha 4 ou de caderno, um lápis de escrever ou uma caneta. O nome da nossa atividade de hoje é My birthday is in Meu aniversário é em Primeira coisa, escreva no topo da sua folha este título destacado de amarelo. Abaixo do título, faça uma cópia deste calendário que está aparecendo aí na sua telinha. Feito isso, marque com um X o retângulo do mês que representa o mês do seu aniversário. Se liga no exemplo! Faça um X exatamente igual a este, dentro do retângulo do mês do seu aniversário. Finalizada essa etapa, vamos para a última parte do nosso dever. Peça ao seu responsável para gravar um vídeo seu. Comece o seu vídeo dizendo Hello, my name is... Diga seu nome em seguida. Leia o título da atividade. Bora treinar juntos! My birthday is in Agora, tudo junto. My birthday is in Logo em seguida, leia também, em inglês, o mês do seu aniversário. Estarei aguardando ansiosamente pelo seu dever. XO, XO! Bye, bye!